Começa com trabalho para o goleiro André. Álvares sozinho chuta, André sai bem e faz boa defesa. Aos 12 minutos, Donizete Amorim cruza da direita. A zaga argentina alivia mal. E na sobra, Miller faz cruzeiro 1 a 0. A forte marcação argentina, com muitas faltas, era a tônica do jogo. Segundo tempo, 22 minutos, Miller cruza rasteiro para Paulo Isidoro. E sozinho, chuta a bola quase na lateral. O cruzeiro perde Valdo, expulso. Aos 43 minutos, Ricardinho lança Giovani, que arranca, invade a área e toca na saída do goleiro Bonano. Cruzeiro, 2 a 0. Fim de jogo. É importante que o time se doe um pelo outro. Quando você privilegia o grupo, o resultado acontece.